Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto saber as informações da agenda do presidente em exercício Michel Temer com o repórter Paulo La Salve. Boa tarde, Paulo. Olá, Leandro. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O presidente em exercício Michel Temer já seguiu para São Paulo, onde passa o fim de semana sem compromissos oficiais. Mais cedo recebeu no Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência, centrais sindicais para um almoço. Neste encontro foram discutidos três assuntos. Um deles, a reforma da Previdência Social. Nesta segunda-feira, aqui em Brasília, ocorre mais um encontro do grupo de trabalho formado com representantes do governo federal e das principais centrais sindicais do país para discutir o assunto. A ideia do governo federal é promover uma reforma no sistema previdenciário para torná-lo mais sustentável, principalmente a longo prazo. Isso porque ocorrem no país três fenômenos simultâneos. A população brasileira está envelhecendo cada vez mais tarde. Você também tem os brasileiros, brasileiros e brasileiras ainda se aposentando muito jovens, com uma idade média entre 54 e 58 anos. E o sistema previdenciário é deficitário, ou seja, paga mais benefícios do que arrecada em contribuições. Outro assunto discutido durante este almoço foi a possibilidade do governo federal reeditar uma medida provisória sobre acordos de leniência. A presidenta Dilma Rousseff, que está afastada do Palácio do Planalto, do poder, editou no fim do ano passado uma medida provisória que não foi aprovada no Congresso Nacional até o fim de maio e, por conta disso, perdeu a validade. A ideia é o governo reeditar essa medida provisória para fazer um aprimoramento na lei que existe hoje. Pela lei, empresas podem firmar acordos com a Justiça e o Ministério Público e, por meio desses acordos, admitirem que cometeram crimes, fazerem a devolução de recursos ao governo federal e, a partir dessas ações, voltarem a estabelecer contratos de prestação de serviços com a União. O terceiro assunto deste encontro no Palácio do Jaburu foi a questão do desemprego, que, segundo o IBGE, atingiu em abril deste ano 11 milhões e 400 mil pessoas no país. Sobre o assunto, o presidente da Força Sindical e deputado federal, Paulo Pereira da Silva, afirmou que estão sendo pensadas propostas para a recuperação de alguns setores da economia brasileira. Tem dois setores que puxam imediatamente a economia e fazem todos os demais setores girarem, que é o setor da construção civil, construção pesada, e o setor automobilístico. São dois grandes setores da economia brasileira que podem imediatamente fazer o país voltar a funcionar. A gente está propondo que o governo reedite uma medida provisória da leniência para permitir que aquelas grandes empresas da construção civil, que os donos estão presos, essas empresas possam voltar a funcionar. Não pode deixar essas empresas que o dono lá cometeu alguma irregularidade, que está preso, a empresa não pode ser penalizada. Então nós achamos que essas empresas têm que funcionar, porque milhares de pessoas que estavam empregadas nessas empresas estão desempregadas hoje e muitas nem receberam seus direitos. E no setor automobilístico a gente propõe uma renovação de frotas, trocar carros velhos, ônibus velhos, caminhões velhos por carros novos e ônibus novos. Leandro, uma outra informação é que o presidente em exercício, Michel Temer, ligou na manhã desta sexta-feira para o presidente eleito do Peru, Pedro Paulo Kuczynski. O presidente eleito da nação peruana é empresário, já foi ministro da economia do governo peruano e faz parte do Partido Peruano por El Cambio, que em tradução livre significa Partido Peruano para a Mudança. Esse partido é um partido de centro-direita ali no espectro político do Peru. Bom, Leandro, essas são as informações. Volto com você no estúdio da TVNBR. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. E a Força Aérea Brasileira fez nesta quinta-feira o primeiro transporte de um órgão para transplante, depois do decreto assinado pelo presidente em exercício, Michel Temer, que determinou o uso de aviões da FAB para esse fim. A equipe da Força Aérea levou o fígado de um doador de 25 anos de Salvador para ser transplantado em um paciente de Recife, em Pernambuco. O avião bandeirante que vemos nesta foto saiu da capital baiana às nove da noite e chegou ao Recife às onze e trinta e cinco dessa noite, da mesma noite. E o Brasil apresentou uma redução de 87% nas notificações dos casos de Zika, no comparativo entre fevereiro e maio deste ano. O pico de maior incidência de notificações da doença foi registrado na terceira semana de fevereiro, com 16.059 casos. Na primeira semana de maio, os registros despencaram para 2.053. Essa queda de casos começou antes do previsto, já que, historicamente, o pico das doenças transmitidas pelo AES-Egipte é em abril. Hoje, no Rio de Janeiro, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, conversou com jornalistas estrangeiros e tranquilizou atletas e turistas que virão para os Jogos Olímpicos sobre o risco de contaminação pelo Zika vírus. Não há nenhuma possibilidade de adiar a Olimpíada. Nós já estivemos na Organização Mundial de Saúde, no Comitê Olímpico Internacional, apresentamos todas as medidas que o Brasil tomou e eles já manifestaram suas notas de apoio à realização do evento. Não há nenhuma base científica para essa proposta. Não há nenhum fundamento para isso. Nós esperamos que as informações que disponibilizamos aqui, que estão no site da saúde, elas permitam que todos possam, com segurança, decidir vir ao Brasil. Especialmente aqueles atletas que estavam em dúvidas. A partir desta informação, espero que eles revejam a sua posição e venham todos para a competição. Saíram hoje as novas regras para o Programa Nacional de Habitação Rural, que é parte do programa Minha Casa Minha Vida. Segundo o Ministério das Cidades, uma das principais mudanças é adotar critérios de avaliação iguais para as entidades que queiram participar do programa. Com isso, o governo estabelece que quanto mais pontos as entidades tiverem no sistema de níveis de habilitação, mais direito elas vão ter de construir uma quantidade maior de casas. Esse sistema desenvolvido pelo Ministério leva em conta, por exemplo, a experiência em processos de autogestão ou gestão habitacional e ações de promoção do desenvolvimento rural sustentável. As obras da transposição do Rio São Francisco foram vistoriadas hoje pelo ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho. O empreendimento está com 87% das obras concluídas. Segundo o ministro, a previsão é que a obra fique pronta em dezembro. Nós temos a previsão de que as obras integralmente, tanto do eixo norte quanto do eixo leste, estarão prontas até dezembro. O presidente Michel Temer estará, inclusive, anunciando na próxima semana, no dia 14, a conclusão em dezembro dos dois eixos. A partir daí, nós teremos a responsabilidade de fazer o enchimento dos reservatórios. O enchimento destes reservatórios serão gradativamente liberados de acordo com a sua condição física. E estamos já na fase de viabilizar com que as bombas que estarão viabilizando estes enchimentos possam estar sendo ajustadas. Lembrando que estas bombas foram compradas ainda em 2010 e precisam ser testadas para que não haja qualquer tipo de surpresa. E ao momento em que as mesmas estejam em pleno funcionamento, nós vamos poder estabelecer o prazo exato para o enchimento de todos os reservatórios e, com isto, a funcionalidade da obra. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às seis da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.